A Secretaria de Turismo ofereceu gratuitamente cursos para moradores e comerciantes da área do turismo da região da Praia Grande e Centro de São Luís. Os cursos aconteceram no IEMA da Rua Portugal. Dentro dessa perspectiva, a gente está atendendo também os anseios de um programa do governo do Estado do Maranhão, que é o programa Nosso Centro, que visa trazer uma dinâmica, uma dinamicidade maior para a região, para esse espaço de território que é o Centro Histórico. Foram disponibilizadas 30 vagas de qualificação profissional e o Gil Maranhão fez todos os cursos. Ele falou da importância deste tipo de projeto. A gente vai qualificar o potencial turístico da nossa cidade e do nosso Estado, a partir desse olhar mais apurado que a gente tem, a partir dessa qualidade de cursos que estão sendo oferecidos.